o cachorro está dando um bom dia já vai ficar aí, ainda é o fim vou rir para ele, ver se eu consigo jogar quer que puder? fazer de praia tão negrada bom dia buenas tardes buenas noches e boa madrugada olha que linda a serra cheia de nuvens ali o cachorro está aqui e hoje estamos começando a montar o telhado semana passada colocamos essas virgas aqui tudinho elas passaram a semana inteira morrendo, secando ali está tudo sequinho só no ponto só no ponto de podermos colocar o telhado o telhado não como é o skybo então hoje o barrão esse pregue é menor não é o cabral? está dizendo? cabral é marca cabral não é marca cabral quer dizer que o pregue é maior então pronto sim e daí bota assim mesmo só tem esse não dá para botar você está dizendo que viemos aqui para não fazer nada? é isso que eu estou falando você nunca bota assim? não é aqui? você sempre começa aqui do meio para baixo? é caibra caibra você fica aqui fica aqui os buracos onde eu fiz e eu não boto caibra não aqui porque se eu botar aqui ele não entra não tem outros não? não tem outros não? não tem outros não? não tem outros não? é isso aí ele não entra tem que ter furadeira é maçarino não entra então negraja voltando é tá só tem um desse é? onde foi que tu encontrou esse aí? esse maior? ou eu tirei ou eu tinha ralado seria bom você cobrir esses pregos tampar essa garrafa porque se cair você perde tudo então estamos colocando aí o barrão irá começar a colocar agora e os outros barrão estão aqui olha como já está tudo botadinho obra demora especialmente quando você não pode pagar alguém e é você quem faz hoje os barrão tudinho estão aqui trazendo aí as telhas dando uma ajuda para os velhos tem até um ninja aqui hoje tá? o cara ele é programador mas hoje ele está nas telhas aqui veja ele é programador mas hoje ele está nas telhas bota aí ó na Lídia porque o menino dobrou aqui então botando o polvo para trabalhar igual o jumento então você botou errado essas aqui é o certo é assim assim como você está botando com a cabeça larga para cima a cabeça larga para baixo essa aqui então o cara é programador mas hoje ele está programando as telhas hoje ele está na obra pesada a Jessie é estudante mas hoje ela também está na obra hoje ela está estudando outra coisa o barrão aqui ó é forneiro, marteiro e embalador mas hoje ele está embalando é outra coisa e eu sou engenheira doméstica só que hoje a minha engenharia é na obra entendeu? então está aí ó então não deixe de ajudar essa família que trabalha igual os jumentos vamos ajudando vai doando viu que não tem bicho não tá? rapaz que só mexe com redes hoje mexendo com telha engrossando as mãos hoje ele está engrossando as mãos está enchendo os lombas ali ó a menina ali ó então é assim para vencer é assim porque futuramente isso aqui ficará para eles mesmo eita o menino está aí gritando ali então vamos ajudar a pedinte mais amada e querida desse Brasil diz a underline sena arroba e arroba ponto com elpix doa não deixa de doar estamos precisando de prego o quilo do prego um pacote desse prego é 55 reais né grada? o prego o cabral que é o maior entendeu? 55 reais macho tu é doido está precisando de 5 quilos de prego só para começar não diga não 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 preste mais jeito nenhum então estamos precisando de telha 2 milheiros de telha 3 milheiros porque eu pretendo fazer o alpendre aqui 4 milheiros daria para o alpendre não 4 milheiros para casa e mais 2 para o alpendre tá bom? arisco cimento areia grossa a carrada trocada do arisco está de 750 reais areia grossa está 970 então doa tá? nosso pix é giz underline sena roberro ponto com está na descrição a poupança e o paypal também estão na descrição tá? vocês estão vendo que aqui nós trabalhamos igual jumento ninguém está esperando cair do céu não vai ainda fica melhor para apoiar a telha certo tá aí foi muito bem capricioso isso aí foi luxo ardiloso fica fácil de entrar, né? hã? só eu tenho um problema aqui na ponta racha ótimo então não bota na ponta simples assim na ponta não bota já está todo seguro no meio botar na ponta para quê? né meu amor? deixa eu falar tudo para mim guarda guarda esses dois pregos para mim vou fazer uma mostra para o cara aqui ó pera não, olha eu vou jogar tá aí eu guardo esse outro aí guarda esses dois eita menino peidou vou botar aqui no meu bolso então giz underline cena roberro ponto com é o pix paypal na descrição pix na descrição vamos ajudar negrada vamos ajudar a pedinte precisa a pedinte precisa da sua ajuda ajude a pedinte mais linda do Brasil mais linda do Brasil não adianta reclamar a pedinte pede a pedinte pede nós estamos é pedindo minha vida é pedir minha vida é pedir me dê me dê me dê minha vida é pedir minha vida é pedir me dê me dê não adianta chorar não vou trabalhar eu quero é pedir me dê me dê me dê eu quero telha eu quero cimento eu quero caibo eu quero brita negrada me ajude negrada me ajude minha vida é pedir minha vida é pedir me dê telha me dê cimento quero prego cabral pra fazer minha casa me dê me dê não vou trabalhar ai como essa fuleira eu quero é pedir então me dê olha que lindo olha que lindo não deixe de doar tá negrada é nóis diz a ama dá pra pedinte a pedinte mais amada e querida do Brasil ah Jesus se ninguém te der vai fazer eu vou mas eu gostaria de fazer antes de chegar apocalipse eu amargedon negrada porque você é doido mas pobre não tem dinheiro pobre tem bicharia se eu for fazer tudo isso aqui sem a ajuda de vocês eu vou a falência não vou porque pobre não fale já nasceu falido se as portas aí se quiser dá cartinha pra não hã? pra não se as portas aí dá cartinha porta pra não é porque o povo que morava aqui era pequeno era batoré toco de amarrar a onça então nos ajude tá? é nóis diz a ama o melhor da vida pessoas ser mais pessoas abre os braços pra eu fazer a capa do vídeo os dois assim ah ele não tá afim não vixe da pista pedir né ah então tá então muito obrigada beijo tudo de bom pra vocês o melhor da vida diz a ama tá negrada nos ajude poupança na descrição pix na descrição o instagram pra quem deseja uma consultoria particular é só cem reais você faz o depósito envia o comprovante pra mim pelo insta arroba diz a rosa em seguida eu entro em contato contigo é nóis tá? beijo beijo obrigada deixa o like